Olá, meu nome é Saia, faço parte do Instituto de Assistência e Proteção Social e Apes, instituição que atua com educação e promoção social, utilizando a música e diversas outras atividades com ferramentas de transformação. Quero dedicar para você a música que irei cantar. Ela se chama Tira o Álvaro, de Elis Regina e Adonina Barbosa. De tanto levar, flechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que? Da água, de Tira o Álvaro, não tem mais onde curar. De tanto levar, flechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que? Da água, de Tira o Álvaro, não tem mais onde curar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estrequenina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que bala de carabina, que bala de carabina, que bala de carabina. De tanto levar, flechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que? Da água, de Tira o Álvaro, não tem mais onde curar. Da água, de Tira o Álvaro, não tem mais onde curar. Espero que tenha gostado. Conheça o IAPS e acompanhe a programação do Festival Acordes do Amanhã, edição hashtag FiquemCasa. No IAPS, somos mais de 200 crianças e jovens que se dedicam ao estudo da música, que junto com o Festival Acordes, está promovendo a música e realizando uma bela campanha que visa apoiar instituições que realizam um trabalho social transformador. Vem com a gente, seja também um agente de transformação.